E a gente começa o nosso programa da comunidade pedindo para você ligar e participar com o nosso programa 3307-3951 e 3307-3952 que a gente está aqui esperando pela sua ligação e esperando pela sua participação. Alô todo mundo que está ligado com a gente pelo Facebook, muito obrigada pela audiência. Fica ligado com a gente pelas nossas redes sociais, se liga com a gente também pelo nosso WhatsApp 99207-0090. Uma fábrica de produtos, carnes, é chamada assim minha gente, foi interditada depois de uma inspeção. Além de ser interditada por funcionamento irregular, os fiscais apreenderam e inutilizaram aproximadamente uma tonelada de carne de frango, linguiça calabresa e mortadela. Olá Márcia, é isso mesmo. Além de interditar a fábrica por motivos de higiene, os fiscais da Visa Manaus ainda apreenderam cerca de uma tonelada de carne. Era frango, linguiça, calabresa e mortadela. De acordo com a Visa, os produtos apreendidos eram fabricados em condições precárias de higiene e estavam armazenados sem qualquer rótulo de identificação. Outra informação importante é que não tinha informação de origem, composição e também nem a data de validade. Outra informação que os fiscais passaram é de que a fábrica era inadequada, os problemas como iluminação eram muitos e também os equipamentos estavam em mau estado de conservação. A unidade já tinha sido autuada pela Visa Manaus em um outro momento. Teve tempo para se regularizar, mas não fez. Por isso ela foi interditada e agora corre o risco de ser fechada em definitivo. Volto com você aí no estúdio. Olha, tem que fechar mesmo, viu? São 11 horas e 6 minutos. Você que tem doutorado acompanhando o nosso programa da comunidade, tem mais é que fechar mesmo a fábrica. Se os órgãos de fiscalização já deram tempo, já deram prazo para que essa empresa regularizasse o fornecimento dessa alimentação, então a gente precisa aqui questionar. Vai deixar aberta uma fábrica dessa? O diretor está aqui indignado no meu ouvido, está dizendo, será que esse cara dorme? Gente, nós estamos falando de saúde, saúde da pessoa, saúde do indivíduo. Carne enlatada e feita dessa forma pode desencadear uma série de doenças fatais. Fatais. Eu estou falando de botulismo, inclusive quem é muito antigo e que mora aqui na cidade sabe que um grande nadador, o Caco Caminha, morreu de botulismo por causa de uma salsicha. Eu estou falando de infecção gastrointestinal, eu estou falando de proliferação de bactérias gravíssimas que podem acabar com o ser humano. O que é isso? Como é que o indivíduo trabalha desse jeito? Como é que o indivíduo distribui carne podre, carne estragada? E olha, eu vou dizer uma coisa pra você, a volta do anzol é tão rápida, tem sido tão rápida, porque o mundo está passando por mudanças. O mundo está passando por mudanças, então não tem mais tempo pra você fazer o mal e achar que o mal só vai ser cobrado em outra vida. O mal é cobrado agora. O que você fez de mal volta pra você e olha, rápido, rápido, não demora muito tempo não. Eu não acho difícil que esse homem venda essa carne pra um mercadinho igualmente responsável, igualmente responsável vai alguém da família dele comer essa carne. Sem saber que o familiar sai de dia, de casa, fica o dia todo fazendo seus afazeres, no trabalho, na escola, vai lá e come uma salsicha dessa estragada que ele mesmo vendeu, que o próprio dono da fábrica vendeu. Que é isso? Que irresponsabilidade! Como é que o ser humano ainda trabalha nessas condições? Como é que um ser humano ainda pra poder empreender e ser um indivíduo que vença e que viva bem na vida, ainda consegue enganar as pessoas dessa forma? A exemplo do que a gente trouxe ontem, claro, muito menos grave do que essa situação que a gente está trazendo agora pra você. Ontem nós trouxemos uma prisão de pessoas envolvidas numa quadrilha de roubo de celulares. Quem estava comprando? Empresários! E a gente está vendo aqui mais uma vez um empresário que resolve ser empresário pra destruir e não pra construir. Esse tipo de empreendimento aqui não é um empreendimento do bem, é empreendimento do mal. E olha, você que tem do outro lado pode ligar pra gente, inclusive já tem ligação na linha do programa da comunidade pra participar do nosso programa. Vem lá do Japinha, ligação, são 11 horas e 9 minutos. Alô! Bom dia, Bambina! Bom dia, Elzicleia! Bom dia, amor meu! Feliz aniversário! Eu fiquei com medo, Ivone! Elzicleia, tu estás aonde, Elzicleia? Tu estás aonde, Elzicleia? Eu estou em casa, vestindo com muito orgulho de você, pra lhe desejar feliz aniversário, dizer que você é uma pessoa pura, que a família tem, você se tornou, da pessoa que você é, você é exemplo pra gente, batalha pela luta. Eu tenho orgulho de ti, Bambina! Obrigada, Elzicleia! Elzicleia é minha prima, ela tá me chamando de Bambina, que é como as pessoas antigas chamam, o pessoal que é da casa lá. E o apelido de Elzicleia, como ela me chamou de Bambina em público, vou dizer o apelido de Elzicleia em público. É Turuca! Minha Tutuca! Um beijo, obrigada, Elzicleia! Muito obrigada, Tutuca! Um beijo, prima! 11 horas e 10 minutos, é minha prima, filha da tia Elza, minha tia maravilhosa do mundo. Emerson Santos, traz o Minuto Oferta pra gente, 11 e 10! Muito bom dia, senhoras e senhores! Hoje ela está completando 25 anos! Parabéns, Márcia Lasma! Felicidades! Teu presente tá chegando, viu, amiga? Seu presentinho tá chegando. Olha aí, cadê ela? Deixa eu ver ela no vídeo aí. Olha a Márcia, olha que linda! Parabéns, que Deus lhe abençoe com ricas e poderosas bênçãos, que você continue sendo essa mulher guerreira, essa mulher que ama a todos. Parabéns, minha querida! Deus te abençoe! Agora, mana, vamos pagar um bolinho, né, pro mano? Vamos pagar um bolinho, vamos! Gente, o seguinte, Minuto Oferta está no ar diretamente do shopping dos pneus multimarcas Centro Automotivo. Agora vem comigo que tá chovendo, gente! E é o seguinte, pra você, que é o nosso telespectador, que tá acompanhando o programa da comunidade, você tá pensando assim, eu preciso consertar o meu carro, eu preciso de serviço pro meu carro, eu preciso de um pneu pro meu carro e fica rodando aí, ó, na cidade toda. Mano, os seus problemas acabaram. Se sai por quê, eu estou no melhor lugar, viu? No melhor lugar, porque menor preço da cidade e o melhor atendimento de Manaus. Wellington, tô certo ou tô errado? Você tá certíssimo, Emerson! Bom dia, meu telespectador! Aqui quem nos fala é o Wellington, vendedor aqui do Centro Automotivo Shopping dos Pneus Multimarca. E olha, muitas promoções! Vamos de pneu? Vamos de pneu que todo mundo tá precisando, principalmente nesse tempo de chuva, tá escorregando aí, né, tá patinando o seu carro? Então, pois é, então vamos comprar pneu! Emerson, você que precisa de... Meu amigo telespectador, você que tá precisando de preço bom, você tem lugar certo. É aqui no Centro Automotivo Shopping dos Pneus Multimarca da Avenida Djalma Batista. Nós temos pneus 13, nós temos pneus 14, 15, 6 pneus na promoção, hein, Emerson? Olha que maravilha! E tem facilidade no pagamento também, ué? Com certeza! Nós facilitamos o pagamento tanto no dinheiro como no cartão, parcelamento até 6 vezes sem juros. Aqui você tem a melhor condição de pagamento e o melhor produto de Manaus. É isso aí, Djalma Batista, viu, gente? Djalma Batista pra você vir fazer todas as suas compras e aproveitar e economizar. Agora é o seguinte, viu? Tem uma promoção, sim, senhor! Cadê o celular, Elton? Tem uma promoção pra você, tem dois vouchers com serviços. Isso mesmo, você que tá precisando de serviços. Quais são os serviços que incluem o voucher? Olá, Emerson, nós temos dois vouchers com serviços de alinhamento, balanceamento, calibragem de pneu e rodízio. Se você participar agora do programa, dá um WhatsApp pra nós, você vai participar e concorrer a nossos prêmios. É isso aí, mandando uma mensagem agora pro 992-31-6630. 992-31-6630. Vai mandando o seu WhatsApp, sua mensagem e texto agora. 9-2-31-6630. Tá, Marcia Lasmar, aniversariante do dia. E eu quero o bolo, é contigo! Obrigada, Emerson Santos. Pode deixar que eu providenciei o bolo. Pelo menos eu tinha pedido pra Clayson, lá do Amora Café Laude, fazer um bolo. Dei o recheio e tudo, como é que eu queria pedir pra menina buscar. Eu não sei se conseguiram buscar, mas se conseguir, Clayson, de antemão, muito obrigada, viu? 11 horas e 13 minutos, liga pra gente. 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também tá conectado com você, 992-07-0090. A gente tá aqui esperando pela sua ligação, pela sua mensagem, pelas suas fotos. Pode ficar à vontade, tá bom? Fica à vontade e participa do nosso programa da comunidade, como quiser e a hora que quiser. Alô, todo mundo ligado com a gente pelo Facebook. Alô, Facebook! Um grande beijo! Pra todo mundo que tá ligado com a gente também, pelo Facebook. Mentira! Chefe, obrigada, chefe! Obrigada, chefe! Obrigada, obrigada! Um grande beijo, muito obrigada! Olha só, você que tem doutorado 11 horas e 14 minutos, vamos trazer a informação pra você. Presta atenção nisso aqui. A gente tem denunciado que, infelizmente, tem acontecido muitas ocorrências na nossa saúde. A gente sabe que a saúde tem vivido um caos, tem vivido um problema danado. Ainda hoje, no programa da comunidade, a gente vai trazer mais uma denúncia desse atendimento e desse caos que a saúde vem enfrentando. Daqui a pouco a gente vai trazer pra você uma senhora que deu entrada com o princípio de infarto. Os familiares ficaram desesperados por causa do atendimento. Daqui a pouco a gente vai trazer essa notícia pra você, viu? E a gente vai trazer notícias de trânsito nesse momento. Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito envolvendo um ônibus de transporte público e um carro de passeio. Uma das vítimas ficou presa às ferragens e foi preciso a ajuda do corpo de bombeiros pra removê-la. Vamos ver! Os pedaços do carro ficaram espalhados pelo asfalto. Prova da violência do impacto. O acidente foi no final da tarde desta segunda-feira, no Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Segundo os moradores, na hora do acidente chovia muito. O motorista do ônibus descia a Rua Louro Abacate no sentido bairro. Do lado contrário da pista vinha o carro. A colisão aconteceu no momento em que o motorista tentou desviar de um carro estacionado aqui na pista. Foi quando houve o choque de frente dos dois veículos. Descontrolou mesmo, veio todo doido. Eu pensava que ia bater aqui no meu portão. Aí o cara veio, foi coisando assim e pegou. Pegou ele de cheio mesmo. Ainda bem que não aconteceu nada. Aconteceu que se bateu, né? Mas graças a Deus não morreu. Tá bem. O carro ficou completamente destruído. Era conduzido por João Paulo de Aguiar Dantas, de 25 anos. Ele ficou preso às ferragens e foi retirado com a ajuda dos bombeiros. Nestas imagens é possível ver a atuação dos militares. O homem foi levado ao hospital João Lúcio, onde segue internado. Já a mulher que estava no banco do passageiro foi socorrida por populares, apenas com ferimentos leves. 11 horas e 16 minutos. Mais uma vez a gente vê aqui a situação de trânsito e como o trânsito tem causado dificuldade para quem está conduzindo esses carros. A gente viu o carro destruído. Carro destruído. O carro destruído. E mais uma vez eu vou dizer para você, é imprudência. Trânsito quando tem acidente é imprudência. Não tem para onde correr. É imprudência. 11 horas e 16 minutos. Você que está acompanhando o programa, mais um parabéns especial nesse programa. Mais um parabéns especial. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Soltava. Soltava me mandando parabéns. Soltava me parou. Tudo aqui para poder me dar parabéns. Obrigada. Obrigada. Olha, 11h16 tem ligação na linha do programa da comunidade. Vamos lá. A ligação vem lá da Cidade de Deus. Atenção. Alô. Alô. Olá. Alô. Querida, eu queria fazer uma denúncia. Fique à vontade. A linha do programa da comunidade está aberta para você. Pode falar à vontade e fazer a denúncia que a senhora quiser. Querida, é por causa que eu queria fazer uma denúncia ali da escola Sérgio Pessoa. Uhum. Que a comunidade já está com duas semanas que começam as aulas. No primeiro dia de aula, o café da manhã vem chegar às 10 horas da manhã. É um colégio integral que as crianças entram das 6 da manhã até as 4 da tarde. Escola estadual. Querida, já está com duas semanas. Ontem o almoço chegou 2h30 às 3h. Agora, então isso não é justo. Como é seu nome? Alô, alô. Oi, querida. Como é seu nome? Não quer se identificar, não tem problema. Dona Marta. Qual é o... Dona Marta, qual é o nome da escola? Sérgio Pessoa. É uma escola estadual. Isso, Cidade de Deus. Escola estadual Sérgio Pessoa, do Cidade de Deus. Primeiro, os alunos estudam o dia todo. A merenda que é para chegar às 6 horas da manhã chegou às 10. E o almoço, que era para ser por volta de meio dia, meio dia e 30, chegou às 2h30 da tarde. Foi isso, Dona Marta? Isso, querida. Produção, pega a ligação da Dona Marta aí, porque tem mais uma pauta para vocês. E por que eu digo isso para você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade? Obrigada, telespectadora que fala conosco lá do Cidade de Deus. Por que eu digo isso? Porque nós enfrentamos no início desse ano uma dispensa de licitação da Secretaria Estadual de Educação, da SEDUC, para poder fazer a contratação e o fornecimento de merenda escolar, tá? Então a gente está vendo aí como é que tem que acontecer essa situação dessa dispensa. E essa dispensa de licitação só aconteceu por quê? Porque a Justiça interrompeu o processo licitatório que estava em andamento. Então tem que verificar se essa empresa, que já fornece há muito tempo para o Estado, inclusive na época a Assembleia Legislativa do Estado mencionou essa empresa, que já fornece há muito tempo, que já tinha recebido outros valores. Eu disse aqui no programa da comunidade que o fato da empresa receber valores não quer dizer que a empresa está com ilicitude, tem que se avaliar se esses valores são devidos ou indevidos. E a Assembleia Legislativa, que é órgão fiscalizador também, junto com o Ministério Público do Estado, que também é órgão fiscalizador. E isso não significa nada. O fato de ter valores aí não significa nada. Tem que saber se os valores são lícitos ou ilícitos. Tenho a impressão que são lícitos porque foi feita a dispensa de licitação, Ministério Público tem conhecimento, todo mundo tem conhecimento. E a questão que eu levanto agora é... A empresa precisa fornecer a alimentação no horário. Nós estamos falando de crianças que não têm comida em casa, na maioria das vezes, para comer. Então, a Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, sob o comando do Luiz Castro, então a gente precisa aqui entender direitinho. E eu faço um apelo aqui a toda assessoria que questione o fornecimento dessa merenda e o horário de fornecimento dessa merenda para a escola de regime integral, escola estadual de regime integral do Cidade de Deus. Então, abram os olhos para isso. Por favor, produção, mantém contato com a assessoria da Seduc para a gente poder saber qual é a nota da Seduc e por que a empresa atrasou a merenda das crianças. E se a mãe está vindo reclamar, é porque não foi só uma vez não, são várias vezes. Vamos lá que hoje é terça-feira e hoje tem premiação, tem agora premiado. Lá da Importadora 3 Elefantes está aqui um super kit para você. Você não desalou, você disse Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Está aqui para você ligar para o nosso Agora Premiado. Mas agora tem mais premiação e tem mais dica com o Emerson Santos no Minuto Oferta. Estou de volta aqui da Avenida Djalma Batista, porque hoje eu estou aqui no shopping dos pneus multimarcas, centro automotivo, para te dar um recado muito importante. Você que é telespectador do Programa da Comunidade, você que assiste todos os dias o programa, eu tenho que te dar esse recado. O seu automóvel é um bem que você com tanto sacrifício comprou, não é verdade? Com tanto sacrifício, com amor, você escolheu o modelo e você comprou e tem o seu automóvel. Então se você tem, teve esse sacrifício todo, tem esse carinho especial e é um bem que você tem, você precisa cuidar muito bem do seu automóvel. E o melhor lugar para você trazer e ter todos os serviços que você precisa no seu automóvel, como troca de óleo, como comprar os acessórios para o seu carro, você encontra aqui no shopping dos pneus. Agora, Wellington, fala da promoção dos pneus. Meu amigo telespectador, sabe qual é a vantagem de comprar aqui no shopping dos pneus multimarcas, no centro automotivo? É que você encontra tudo em um só lugar. Nós temos pneus 13 na promoção a partir de R$ 129, pneus 14 a partir de R$ 139, pneus 15 a partir de R$ 159, nós temos troca de óleo também na promoção a partir de R$ 59,90. Olha que maravilha, que preço baixo, R$ 59,90. R$ 59,90, bora trocar esse óleo aí, mano, bora trocar esse óleo do seu carro. Aqui são quatro lojas espalhadas na cidade, não é isso? É isso aí, nós temos loja aqui na Djalma Batista, na Cachoeirinha, na Bola do Produtor e no Parque 10. São as lojas que vão te atender maravilhosamente bem. Qual o telefone daqui, ué? 3308-5377. E as formas de pagamento? Nós temos formas de pagamento no cartão, parcelamos até seis vezes sem juros e valores à vista. Maravilha! Senhoras e senhores, chegou a hora! Chegou o momento, cadê os ganhadores da promoção? Vem aqui, que o povo ali está anotando a sua participação. E vamos lá, os dois vouchers vão para o final do telefone 4536 e o 8389. Muito obrigado por participar, parabéns! Elton, eu quero voltar mais vezes aqui, viu? É isso aí, vocês sempre serão bem-vindos aqui ao programa. Quero agradecer a todos os telespectadores que estão nos acompanhando aqui da Shopping de Pneios Multimarca Cinto Automotivo. Isso, Avenida Djalma Batista! Volto contigo nos estúdios Marcia Lasmar! Entendi. 11 horas e 23 minutos, deixa eu mandar um beijo para o Francisco, que ligou para cá pedindo beijo para os pais dele, que é o Francisco Mucura, pedindo beijo para os pais, seu Luiz e Dona Antônia, que todos moram lá no Santo Inês. A família Mucura, posso dizer assim, a família Mucura? Um grande beijo para vocês, viu? Deixa eu mandar um beijo muito especial para o pessoal que está ligado com a gente no Facebook. Aí o diretor me autorizou aqui a pegar o telefone. O Diego, ligado com a gente todos os dias, obrigada Diego. Ketma Miranda também está dando parabéns aí pela passagem do meu aniversário, obrigada Ketma. Michelle Tsoskas, dizendo parabéns Márcia, obrigada. E pedindo beijo para o Rony da Cidade de Deus, para a Michelle e para o Rony da Cidade de Deus. João Ubiratã, me dando parabéns, obrigada João. Adriana Souza, obrigada Adriana por estar ligada com a gente aqui no nosso Facebook, tá? A Adriana está pedindo beijo para o Adriano da Bela e para a mãe dela, a Tânia. Muito obrigada a todo mundo que está ligado com a gente pelo Facebook. Daqui a pouco eu dou mais uma passeada aqui no Facebook para trazer aí os recados para vocês que estão ligados com a gente pelas nossas redes sociais. E olha gente, vamos lá falar agora sobre o pessoal que é viciado na internet. Como é que esse pessoal se comporta? Será que eles ainda têm convívio social? O que eles comem? Onde eles moram? Gabriel Araújo foi às ruas do nosso quadro Candiru para trazer essas respostas para a gente. Olá, eu sou Gabriel Araújo e esse é o Candiru. Segundo uma pesquisa, o Brasil é o terceiro país do mundo que passa mais tempo na internet. Dados revelam que cada pessoa fica cerca de 9 horas e 14 minutos conectado. Por isso, viemos às ruas para tentar descobrir com as pessoas o que elas mais gostam de acessar durante o dia. E se por acaso está conectado, já atrapalhou nas suas relações com outras pessoas. E hoje a nossa convidada especial é a musa do Amazonas 2018 e digital influencer Natália Souza. Então Natália, me diz uma coisa, você é uma pessoa que fica muito conectada? Só um minutinho, deixa eu só responder meus seguidores rápidos aqui. Olá, meu bem. Onde é que tu mais acessa durante o tempo que está na internet? O que é que tu mais acessa? É o Instagram, é o Instagram. Eu acessa mais o meu Instagram. Trabalho com o meu Instagram, né? Quanto tempo tu acha que fica uma conectada? Nossa, eu fico o dia inteiro. Se eu não entrar no meu Instagram durante o dia, eu fico louca. Mas se tremer, abstinência? Meu Deus, é, tipo isso. Preciso de internet, preciso de internet. Viciados na internet e anônimos. Estou há dois dias sem entrar no Instagram, estou me tremendo. Chegou em algum lugar, por favor, tenha acendo Wi-Fi. Alguma vez tu acha que estar muito conectada atrapalhou um relacionamento? É, relacionamento tipo... Relacionamento entre uma outra pessoa. Isso, entre uma pessoa com outra, duas pessoas juntas. Não me diga. Acho que sim. A maioria das vezes é até melhor ficar mexendo no celular do que estar conversando com outra pessoa, sabe? Olha o que a gente encontrou aqui. Esse é um estilo top. De onde é que tirou esse teu estilo aí? É, daqui da loja mesmo. Tem um cara viciado na internet? Mais ou menos. O que é que tu mais acessa quando está conectado? O YouTube. Ficar conectado no celular na internet te atrapalhou um relacionamento? Não. Conseguiu já algum relacionamento? Já. Oh, neninho lindo! Tu se considera uma pessoa viciada na internet? Total. Total. Toda hora eu tô olhando, toda hora eu tô checando e... Tô aqui olhando. Tu acha que alguma vez o celular, a internet atrapalhou teu relacionamento com alguém? Não. Nem tenho. Tá na seca, bichinha. Total. Verdade? Mentira! Estamos aqui com o nosso amigo Alisson. Tudo bem, Alisson? Tudo bom. Diz uma coisa, tu é um cara viciado na internet? Muito. O que é que tu mais acessa na internet? YouTube, Facebook... X-Vídeo. Instagram. Instagram? Instagram. Estar na internet te prejudicou no relacionamento? Um pouco. Quando? Ah, seis dias agora. O que aconteceu? É, a mulher ficou com ciúme no WhatsApp por causa dos contatos. É meio complicado essa situação, né? Tu tem mulher? Tenho. Ô, milagre. É, não, não é não. Estamos aqui com a nossa amiga, como é que é o seu nome? Leny. Leny, tá viciado na internet aí, né? Não, tô mandando foto no WhatsApp. Nudes? Não? Não! Não, Deus, por favor, não! Não! O que é que tu mais acessa durante o dia na internet? Divulgação. Alguma vez ficar conectado na internet atrapalhou teu relacionamento? Não. Casal tranquilo? Tranquilo. Chama o Homem-Aranha que encontramos a Mary Jane, tudo bem? Tudo certo. Diz uma coisa, Mary Jane, tu se acha viciada em internet? Mais ou menos. O que é que tu mais acessa durante o dia? Instagram. Fazendo o quê? Vendo rede social. Alguma vez estar na internet há muito tempo te atrapalhou no relacionamento? Uhum. Sabe nada, inocente? Tudo, 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 pá! Tu é viciada na internet? Muito. O que é que tu mais acessa, então? Facebook e Instagram. Fica fazendo o quê lá? Só olhando mesmo, de meio. Alguma vez a internet atrapalhou teu relacionamento? Sim, sim. Como é que foi? Conta aí. Ele brigou contigo e disse, não aguento mais, chega. Brigamos, sim, uma vez. Larga esse celular, mulher. Sim. Vem cá me usar. Estamos aqui com o nosso amigo Gabriel, tudo bem, Gabriel? Tudo, tudo bem. Tu é viciado na internet? Uso um pouco, não sou viciado, não. O que é que tu acessa? Mais vídeos de Free Fire. Já acessou o site da Herbalife? Sim. É, Balife. Não tô lembrado, não. Não tá lembrado, não. Não, nunca nem vi. Mohamed ali e Mohamed aqui? Mohamed Ataraira. Diz uma coisa, você é viciado na internet? Não sou muito viciado, não, mas a gente mexe com esse ponto. O que é que tu acessa mais? Ah, o Facebook mesmo. Garotasarabessensuais.com Rapaz, se tiver... É, parece que o povo anda bastante viciado mesmo na internet. E vocês aí, o que vocês mais gostam de acessar? Será que já estão deixando a internet atrapalhar seus relacionamentos? Bem, eu vou ficar por aqui. Até semana que vem. E pra você que curtiu nossa matéria sobre internet e gostaria de ser um digital influencer, eu tenho uma dica pra vocês hoje. Escola de Likes. Não é isso, Natália? Sim, se você quiser ser um digital influencer, assim como eu, influenciar as pessoas, convido vocês a fazer a Escola de Likes. O Instagram é Escola de Likes e o link é escoladelikes.com Ok? É isso aí. Corre pra lá. 11 horas e 20, 11h30, agora você que tá ligado com a gente, o programa da Comunidade abre a comunicação pra falar com você, inclusive quem tá ligado com a gente, pelo Jorge Teixeira. Olá! Olá, Jorge. Olha, vocês podem mandar parabéns pra mim. Direto que eu tô mandando. Manda parabéns pra mim pelo WhatsApp. Manda felicitações pelo nosso Facebook, que a gente tá aqui esperando, tá bom? 11h30, tem ligação na linha, tem ligação lá do Jorge Teixeira. Alô? Oi, Márcia. Oi? Marcia. Parabéns, minha filha de aniversário. Quem tá falando? Quem é que tá falando, gente? Eu não tô entendendo. Alô? Alô, Márcia. Oi. Alô, Márcia. Tô ouvindo, quem é? Parabéns pelo teu aniversário, que Deus te dê muitas felicidades, muitos anos de vida, um grande sucesso, que Deus te proteja, que te siga sempre os teus de trás, que Deus te ajude, nossa filha de cama, e muitas felicidades. Feliz aniversário, Márcia. É a tia Fátima? Tia Fátima! Quem é que tá ligando aí, tia Fátima? A senhora é a mamãe, é? Agora é a tua mãe, Márcia. E quem tá falando agora é a tia Elza? Tia! Beijo, Márcia, um beijo pra você, beijo, muita saúde, muita honra, muita honra. Obrigada, tia Elza, tá todo mundo aí, cadê a vovó, tá aí também? Cadê a vovó, deixa eu falar com a vovó. E cadê a tua mamãe, que desligou a volta, ela foi na mão da tia Fátima e não deixou, não falou mais comigo? É. Cadê a mamãe? O outro acha que eu não conheço a voz dos meus parentes. Precisa de verdade, Márcia. Minha vózinha linda! Precisa de muita felicidade, muita saúde, muito dinheiro, tanto de bom. Você entende? Parabéns pra você, Nata Rata querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Minha vózinha querida! Nesse dia que eu faço aniversário, meus maiores presentes são vocês, minha família que estão aí, todos que assistem o programa, que me assistem, que me veem. Minha tia Elza, que é o exemplo de mulher pra mim, que Deus me livre. Eu acho que se eu tiver metade da força que ela tem nessa vida inteira pra enfrentar todas as dificuldades que ela enfrenta, todos os dias, com o nosso Mauro, um grande beijo. Minha mãe querida também, que tá lá na casa da tia Elza. Começou o telefone, largou na mão da tia Fátima. Obrigada! Mãe, muita força pra senhora, muita coragem, que Nossa Senhora lhe acalme o seu coração, que lhe traga conforto, que faça com que a senhora entenda que o verdadeiro caminho da mudança aí é o amor, não a agressão, não a violência. Um grande beijo, viu? Beijo pra todo mundo aí de casa que tá acompanhando aqui o nosso programa da comunidade. Obrigada, mãe, obrigada, tia. Obrigada, tia Elza, tia Fátima e a minha querida avó. O que que tem aí na frente, diretor? Vamos lá no WhatsApp, que tem uma foto aqui, parece que a telespectadora mandou uma foto. Muitos bens pra você, que Deus lhe abençoe, cada vez mais felicidade pra você. Muitos anos de vida, saúde, paz e amor sempre. Assinado Michele. Michele Fernandes, lá do João Paulo. Muito obrigada, Michele. Muito obrigada pela alegria. Façam como a Michele. Façam uma foto de vocês e mandem pra cá me dando felicitações. Muito obrigada pela audiência do programa. Obrigada por esse dia tão especial. É por isso que a gente diz, pra que dinheiro? Não é só minha avó que diz ali, muito dinheiro. Dinheiro é importante sim pra gente realizar os sonhos, mas a felicidade e a alegria que eu sinto agora por estar com toda a minha família aqui da TV em tempo e vocês que estão aí ligando pra gente, mandando mensagem, é enorme. Não tem dinheiro que pague isso. 11h34. Mas tem notícia triste hoje? Tem, tem notícia. Enquanto houver crime, a gente tem que noticiar pra você que tem do outro lado. Dois homens estavam cometendo roubos na área da Zona Norte. Um deles, inclusive, estava com tornozeleira eletrônica. Quem conta os detalhes é a Gabriela Moreno. Isso mesmo, Márcia Dupla estava realizando vários roubos ali na área da Zona Norte de Manaus. Um dos suspeitos foi identificado como Emanuel Leandro Morales. Já o outro, ainda não identificado, usava tornozeleira eletrônica. Com eles foram apreendidos uma arma e celulares, além de um veículo modelo Honda City que estava sendo utilizado para os roubos. A polícia vai investigar se o carro é roubado. A dupla foi presa hoje pela manhã e encaminhada ao 6º Distrito Integrado de Polícia. Volto com você aos estudos. Obrigada, Gabriela Moreno. A gente traz mais um trabalho da polícia aí nessa prisão desses dois. Inclusive um com tornozeleira eletrônica, ou seja, devia estar aí no regime aberto, com toda certeza. monitorado pela Secretaria de Administração Penitenciária e cometendo crimes, né? E cometendo crimes. Mais uma vez a gente avalia aqui quais são as condições para poder fazer essa progressão de regime e como a gente precisa ver a nossa legislação mudar. Como a gente precisa ver a nossa legislação mudando. Porque um indivíduo que progrediu no regime, porque ele estava preso, está com a tornozeleira eletrônica, teve progressão no regime, foi lá para a liberdade provisória e está cometendo crime do mesmo jeito, ressociabilizou, mudou, não mudou. Está cometendo crime do mesmo jeito, tem que ficar preso. Infelizmente tem criminosos aí que são reincidentes, são contumazes, não vão mudar, não querem saber de pensar no próximo, nem de trabalhar para fazer nada de bom, querem só cometer crime e essas pessoas não podem viver na sociedade porque tumultua tudo, né? 11h36, olha só, deixa eu trazer aqui para você que tem doutorado acompanhando o programa, que ainda há pouco eu falei sobre esse caso. Lá no hospital Delfina Aziz, que fica na zona norte de Manaus, familiares de uma idosa de 78 anos acusam os médicos de negligência. Nós trouxemos ontem aqui o caso de uma mulher grávida e da filha que acabaram morrendo na maternidade bobina mestrinho e esse aqui é um outro caso também. A mulher chegou à unidade com problema cardíaco, mas teve outras complicações no hospital. E sabe o que é pior? Ela veio a falecer na madrugada de hoje. 11h36, vamos ver. Raimunda Martins tem 78 anos e deu entrada neste hospital no dia 9 de fevereiro. Ela sentia fortes dores e teve diagnosticado um infarto do miocárdio. A minha mãe, ela entrou muito consciente, falando, conversando, comendo, mas aí de repente ela passou o quê? Três dias e ela começou a se sentir muito mal. E aí eu fui saber que ela tinha uma pneumonia através de uma técnica. Segundo a filha, ela precisou ficar internada, mas estava consciente. O problema é que dias depois surgiram outras complicações de saúde. Hoje, ela acusa o hospital de negligência. A gente está reivindicando o descaso que o hospital teve com a gente, porque a gente estava vendo que ela estava passando mal, ela não estava comendo, ela não estava fazendo as funções fisiológicas devidas. O médico passava, ele não falava. O que a gente perguntava não respondia e minha mãe foi defiando. Segundo as filhas da dona Raimunda, na última quarta-feira ela parou de se alimentar. E a paciente recebeu a sonda somente ontem, essa sonda de alimentação via oral. Mas depois disso, a dona Raimunda passou mal, entrou em coma. E hoje, os médicos chamaram a família para informar que não tem mais nada a fazer por essa paciente. Estamos aqui só esperando a péssima notícia, o médico chama a gente. Na quarta-feira ela parou de comer, na quarta-feira ela parou de comer e ela só foi alimentada com sonda gástrica, que você que está aí do outro lado acompanha a gente, é aquela sonda que é colocada pela boca e vai pelo esôfago até o estômago. Ontem? E aí a notícia, a reportagem foi feita ontem à tarde pela Patrícia de Paula com os familiares da paciente e ela só foi alimentada ontem e os médicos disseram que era para esperar a hora. Até agora a gente não teve nota da Secretaria Estadual de Saúde, da Suzã, não foi informada a nota para a gente. Hoje a gente está na linha com a filha, com a filha dela, a dona Graciette, que vai conversar com a gente. Oi, dona Graciette, está me ouvindo? Estou sim. Infelizmente a sua mãe acabou falecendo na madrugada de hoje, né, dona Graciette? Sim, foi, verdade. O que os médicos disseram nesses últimos momentos? Eles deram alguma satisfação? Disseram por que que desenrolou, o quadro clínico dela piorou tanto nesses 10 dias? Foi dia 9 que ela se internou, né? Sim, ela entrou no hospital dia 9, deu entrada no Delfina dia 9 e ela entrou, minha mãe, entrou com problema cardíaco, né? No exame deu até infarto do meu cálcio. Até aí ela ainda estava falando, ela ainda estava tomando, ainda estava fazendo as questões fisiológicas dela, né? E na quarta-feira ela deu uma piorada, né? Começou, piorou mesmo. E ela parou de comer, de ingerir o líquido e tudo. E a gente, eu e a família sempre falava para o médico, para a equipe que passava, que a minha mãe não estava se alimentando. E isso aí foi se estendendo por quatro dias, minha mãe sem comer, sem ingerir nada, só tomando antibiótico, porque ela adquiriu uma pneumonia. Ela estava com problema renal, enfim, o quadro clínico piorou totalmente. Então, eles estavam vendo aquilo ali e o médico não fazia absolutamente nada, né? Só tratando ela com antibiótico e de pirona. A gente tinha nitidina esses remédios para dor. Então, quando foi no domingo, a gente teve que ir com uma atitude drástica. Eu e a família, a gente fomos para cima e exigimos que elas colocassem pelo menos uma sonda para ela se alimentar, né? Então, foi feito domingo, a gente colocar essa sonda. Como ela já estava muito fraca, muito debilitada, o organismo não aceitou, então ela começou a passar mal. Deu uma parada cardíaca nela, no domingo mesmo, à noite, e na segunda-feira, minha mãe entrou em coma. E foi, a família foi comunicada que ela entrou em coma e não tinha mais nada o que fazer, porque ela estava tendo falecimento, múltiplos falecimentos dos órgãos. Agora, Graciette, no domingo, quando vocês foram mais firmes lá com a equipe do hospital e pediram que tomassem uma providência com relação à alimentação da sua mãe, ela ainda falava, ela mantinha algum contato com vocês? Não, a minha mãe, ela parou de falar mesmo, ela parou de falar no sábado, na sexta-feira. Ela parou totalmente de falar, ela só fazia olhar e não falava mais nada. Aí começou a dizer, não reconhecer mais as filhas, a família, e a gente naquela agonia toda, e eles viviam a nossa agonia e não fez absolutamente... A minha revolta é essa, porque eu acho que eles estão ali para salvar a vida, né? E não passar por um esquente por cima dos pacientes, né? Então, é assim, outra coisa também, muito inexperiente, profissionais inexperientes, porque uma técnica de enfermagem que não sabe o que está ingerindo em pacientes, eu acho que isso é um caos mesmo. Isso aí é uma falta de respeito total com a população. 11 horas, sim. Eu peço que isso não aconteça, né? O que aconteceu com a minha mãe, pode acontecer com o parente de qualquer pessoa, então, isso não acontece, que eles prestem mais atenção, que o governador se alerte mais para isso, secretário de saúde, né? Os órgãos competentes, porque isso aí, isso só acontece com a minha mãe, isso aí está tendo rotina com praticamente todos os pontos de socorro, hospitais de Manaus, essas negligências, negligências gravíssimas, gravíssimas. 11 horas e 43 minutos, Graciette, muito obrigada. Leve nossos sentimentos, nossos profundos sentimentos de toda a equipe do Agora para a sua família, que vocês tenham muita força para enfrentar esse momento. Por favor, produção, pega a ligação aí da Graciette, dispersam-se dela, por favor, com toda a cortesia que o programa agora sempre dispensa para todos os que estão aqui ligando, todos que mantêm contato conosco. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, ontem, o governador Wilson Lima fez uma... uma entrevista, né? Concedeu uma entrevista coletiva para todos da imprensa, para tentar explicar e tentar esclarecer quais são os procedimentos que o governo do Estado está tomando para poder resolver essa situação caótica em que a saúde se encontra. No sábado, uma mulher morreu, eu trouxe essa informação antes de eu chamar aqui a reportagem dessa senhora. No sábado, uma mulher e a filha dela morreram na maternidade, Bobina Mestrinho. O pai ficou desnorteado e disse que ficou desnorteado por causa da falta de humanidade com que o médico, segundo o pai, deu a notícia para ele. E isso foi uma polêmica danada na manhã de ontem, porque muitos repórteres queriam saber quais são as providências que o governo do Estado está tomando. Nós sabemos que a saúde já estava numa situação muito caótica no ano passado, e inclusive veio decaindo cada vez mais por causa da gestão tampão que foi do então governador Amazonino Mendes. Ficou um ano e meio na administração do governo do Estado e, ao que tudo indica, parece que piorou mais ainda o governo do Estado, que já não vinha muito bem, principalmente na parte da saúde. E a gente aqui, ontem eu mencionei isso, a providência não dá para se esperar quando se fala de saúde. Eu ainda fiz uma comparação com a SEDUC, com a Secretaria de Educação. Quando a Secretaria de Educação deixa de abastecer as escolas com livros, as crianças ficam prejudicadas no ensino, mas elas não correm risco de morrer. Na saúde, não. A saúde corre o risco de parar. Pessoas que sofrem acidentes de trânsito, que vão lá para o João Lúcio e, de repente, falta ali o básico, que são gases, soro, tudo aquilo que a gente está enfrentando e que a gente está vendo na saúde. Já são 49 dias de administração da atual gestão do atual governo do Estado. Então, a gente está vendo que todo esse resquício da administração anterior ainda está castigando muito a população. E tem que se resolver isso. Tem que se fazer empréstimo. Ele informou ontem que vai fazer um empréstimo para poder tentar solucionar a situação da saúde. Se é para decretar algum tipo de calamidade, decreta isso, situação de emergência, faz qualquer coisa. Nós temos um vice-governador, que inclusive é o secretário de saúde, que é defensor público. Ele, mais do que ninguém, sabe quais são os pormenores legais para poder socorrer o Estado nesse momento. Ele, mais do que ninguém, sabe quais são os critérios que a Constituição dá, as soluções que a Constituição dá para poder socorrer o Estado. O que a gente não pode é ficar esperando o pior acontecer e morrer gente, morrer gente, morrer gente, morrer gente. Nós sabemos hoje que os médicos que estão nos plantões da cidade, nos plantões dos hospitais, das unidades, eles estão sobrecarregados. Porque, olha só, não dá para contratar mais médicos. É um momento que tem muita chuva, as crianças adoecem mais. E aí, como é que fica? Eles ficam em um nível de estresse enorme. Eles não vão atender com qualidade. É porque são médicos ruins? Claro que não. É porque são médicos que estão estressados. E são médicos que estão sofrendo também com toda essa situação. E, olha, eu vou dizer para você, é muito difícil um médico fazer um atendimento, um médico fazer um atendimento a contento, com toda tranquilidade, se está faltando material para o básico. É muito difícil. Olha, são 11 horas e 46 minutos. Você que está do outro lado, vamos trazer informação boa para você. Está procurando uma internet de confiança? Ah, show! Chegou o IASAT, internet via satélite de 6, 12 ou 24 minutos. E a partir de quanto? 119 reais e 90 centavos. Você que mora na região metropolitana de Manaus, Itacoatiara, Parintins, Manacapuru, Iranduba, e mora aqui na cidade, também na capital, já pode contar com tudo isso, porque o IASAT já está pertinho de você. Quer ver só? Confira aí. Estrelando. A vizinha de confiança. Café, vizinho. Me diz, onde eu acho uma internet de confiança aqui? Está vendo aquela árvore ali? Sobe ela toda a vida. Depois tem o arco-íris. Passa uma, duas, três nuvens, até chegar lá no satélite da IASAT. É internet via satélite de confiança para sua casa ou empresa. Velocidade de confiança, sinal de confiança, atendimento de confiança. Se tem céu, tem sinal. Se é IASAT, pode confiar. Viu aí? Se tem céu, tem sinal. Então não perca tempo e ligue agora 0800-860-1020 ou procure um parceiro IASAT. 11 horas e 47 minutos. Você que está ligado aqui no nosso programa da comunidade, continua ligado com a gente e continua ligado no Emerson Santos, no Minuto Oferta. Oi, Márcia! E atenção, telespectador, eu estou num reinado de promoções. Eu estou num home center coroado, que fica o endereço certinho. Aí as pessoas, Eduardo, ficam perguntando assim, meu Deus, onde é esse home center? Onde tem a estátua do rei, né? É onde tem a estátua do rei, aqui na Alameda Cosme Ferreira, que vai ser a Rua do Rei agora. Então pronto, está carimbado, é a Rua do Rei. Então se tem rei, tem promoções, tem ofertas e um reinado de oferta para você. Oferta do rei de hoje. Serra Mármore da Maquita, R$ 199,90. Isso à vista. Isso mesmo. E aqui nós temos a massa. Massa Acrílica da Souvenir, R$ 69,90 à vista. Pronto, são essas duas ofertas. E hoje nós temos um prêmio, um sorteio, não é isso? Temos, hoje tem sorteio novamente. Nós vamos sortear hoje aqui um abajuzinho, um spinner e outra coisa. Pronto! Então você vai mandar agora a sua mensagem de texto ou o seu WhatsApp para o 94-27-07-29. 94-27-07-29. Vai mandando sua mensagem agora, vai mandando, vai mandando, porque daqui a pouquinho eu volto com mais ofertas e o sorteio é contigo, Márcia! Obrigada, Emerson Santos. Quero só ver essas ofertas daqui a pouco, viu? Olha só, gente. E como se não bastassem os assaltos, os usuários do transporte coletivo ainda sofrem todos os dias com a precariedade nos ônibus. São pneus carecas, vidros quebrados e até goteiras. A professora Jeanne Lopes reclama do calor dentro dos coletivos. Todos os dias ela precisa sair do Terminal 5, na zona leste da cidade, até o centro. Ela diz que a alta temperatura dentro do ônibus torna a viagem ainda mais cansativa. A partir da manhã eu já vi muitos casos de pessoas que passam mal por ser muito abafado. E nesse tempo de chuva, como as pessoas fecham as janelas, aumentam mais ainda os casos. O Ellison aprova ônibus com ar-condicionado, mas afirma que alguns que circulam na cidade já apresentam problemas. A ideia do ônibus com ar-condicionado aqui em Manaus é boa, mas se não tiver a manutenção devida, fica um problema. No Terminal 5, nossa equipe não encontrou nenhum ônibus com ar-condicionado, mas muitos com pneus carecas, problemas na lanternagem e até vidros quebrados. Dos mais de 1.200 ônibus que hoje circulam pelas ruas de Manaus, apenas 11 possuem ar-condicionado. O passageiro, além de conviver com ônibus velhos, também precisa enfrentar o forte calor dentro do coletivo. Dona Fátima reclama das péssimas condições dos ônibus que circulam nas zonas norte e leste da capital. Os ônibus estão em uma decadência. Vocês estão em um ônibus aqui e ainda estão bem, né? Os ônibus já estão todos quebrados. Eu acho que o ar-condicionado é desnecessário. Eu acho. Falta então manutenção no ônibus, né? Falta muito, muito. Tem ônibus quebrados demais. Demais. Eu acho que é desnecessário. Tem outras prioridades. Em nota, o Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo informou que não há previsão para a renovação da frota. Sobre mais ônibus com ar-condicionado, disse que estão sendo feitos estudos sobre a necessidade para os passageiros. Infelizmente é desnecessário agora porque está num período um pouco mais ameno. O calor não está tão intenso. Mas a passageira está certa. Vamos falar de ar-condicionado quando a gente tem pneu carega que pode acontecer um acidente e acabar com a vida de uma pessoa? Vamos falar em ar-condicionado quando está chovendo dentro do ônibus? Vamos falar em ar-condicionado quando os bancos estão rasgados, sujos, sujando as pessoas que estão indo para o seu trabalho? Não, claro que não. O que importa nesse caso é a prioridade da segurança, itens de segurança para fazer com que essas pessoas cheguem aos seus locais de trabalho com qualidade de vida, com saúde, bem, sem um acidente no meio do percurso. Eu já disse uma vez e vou repetir rapidamente aqui. Vou repetir. O problema do nosso transporte coletivo está muito além do que pagamento de salário. Porque a gente só lembra da gravidade da situação do transporte coletivo quando existe paralisação de cobradores e de motoristas. Está muito além disso. Os carros estão em uma precariedade, como a gente trouxe na reportagem do Juliano Couto, estão com problema e estão causando risco aos passageiros. Pronto, só isso que eu tinha para dizer. 11 horas e 52 minutos. Vamos falar de comunidade. Olha só, moradores da rua Irmã Cristine, lá no bairro Itaúna 2, na zona sul da cidade, chamaram o programa da comunidade, fizeram a denúncia pelo nosso WhatsApp e estão reclamando do abandono da via, da rua. Isso é denúncia que chegou pelo nosso WhatsApp e chegou para Tadeu de Souza também lá em Parintins, que a gente vai trazer a denúncia da comunidade lá na ilha Tupinambarana. Tadeu de Souza traz os detalhes. Alô, Márcia, alô, amigos do Agora, alô, parintinenses aí na capital do estado, aguardando as informações aqui da ilha Tupinambarana. Márcia, os moradores de duas ruas, da rua Irmã Cristine. Esta é a rua que passa em frente à delegacia de polícia de Parintins. E a rua Nossa Senhora das Graças, que é esta rua que você confere nas imagens de Zé Pimentel, que parece um caminho de floresta, um caminho de mato, mas é uma rua. Nós estamos aqui no bairro Itaúna 2, na zona sul da cidade de Parintins. E os moradores realizaram um protesto muito interessante. Eles começaram a plantar bananeira. Estão plantando bananeira na rua para chamar a atenção da Secretaria de Obras do município de Parintins, porque há muito tempo eles reivindicam aqui o melhoramento, uma operação tapa-buraco, e a Secretaria de Obras do município ainda não atendeu os moradores. Isso aqui já tem mais de 5, 6 anos que eles vivem nessa situação. Márcio, estou aqui com o morador, como é o seu nome, querido? João Vieira Rodrigues. Seu João, como é o drama aqui da sua rua? Tadeu e a todos que estão me ouvindo, aqui o drama é assim como você está vendo, né? Eu moro há 17 anos aqui, e praticamente há 17 anos que eu cuido desse pedaço de rua Nossa Senhora das Graças, e esse pedaço aqui. Agora mesmo, se você está vendo esse caco que está aí, foi eu que coloquei. É a quinta vez que eu tapo buraco aqui com caco, já coloquei até por 18 vezes, 18 buracos aí. 18 buracos, só nesse trecho de rua? Esse trecho aqui que você está vendo. Já gastei dinheiro comprando cimento, que eu moro aqui no canto, né? Para melhorar mais um pouco. E quando chove? Quando chove, alaga tudo aqui. Pessoal que faz até brincadeira. Eu quero um rabeta para atravessar, uma canoa aí. Alaga aí, a senhora já aumentou ali, eu vejo que a senhora aumentou ali a sua calçada. Já aumentou, né? Senão aí alagava tudo, de um lado para outro. Tá legal. E aqui, a rua Nossa Senhora das Graças, essa rua, mora gente aqui? Ou é um local de floresta, de atração turística? Ela é o atalho que vara lá para a rua Pastor Leste, que é a rua 10. Mas andar aí é perigosíssimo à noite. De noite é, que é escuro. Não tem luz na rua? Não, não tem luz. A luz vem daqui, ó. Você está vendo esse último porte aqui. É que só lá na rua 10. Aí, portanto, o apelo dos moradores, o senhor Raimundo traduziu esse apelo, essa situação. E a gente vai tentar ir em contato com a Secretaria de Obras para ver o que a gente pode fazer, o que a Secretaria de Obras pode fazer para amenizar essa situação. Como a operação tapa buraco, aliás, o asfalto, aquele célebre asfalto, do governo passado, chegou bem pertinho aqui, não é isso, Raimundo? É verdade. Bem pertinho chegou, mais ou menos 10 metros para chegar onde tem esse buraco que está bananeira. E aí não parou? É, chegou a política, levaram os carros, não sei, acabou o asfalto, e aí não voltou mais. Pois é, mas aí está errado, porque isso aqui é um convênio e independe de política, independe de campanha política. O interessante é atender a sociedade civil, a comunidade. Eu queria pedir ao secretário Matheus que desse um jeito aqui para nós. Márcia, este é o drama dos moradores da rua Irmã Cristina, é a rua que passa em frente à delegacia de polícia pela parte da manhã e da tarde. O movimento é intenso de carro, são as viaturas policiais, são os carros da polícia civil também, a viatura da polícia civil, da polícia militar, e aí a situação também é de muito buraco. Esta rua está no cronograma de asfaltamento do convênio firmado entre o governo do Estado e a prefeitura de Parintins. Acontece, como ele disse aqui, o senhor Raimundo, acabou o primeiro turno da eleição e aí começaram a retirar as máquinas, como se isso dependesse de eleição. Isso é um convênio que está em pleno vigor. E Márcia, agora há pouco, aqui a nossa produção aqui do Agora Parintins conseguiu manter contato com o secretário Matheus Assaiaga, ele está numa reunião, disse que vai falar sobre essa situação, mas disse também que tem a operação tapa-buraco, está chegando aqui para a zona sul da cidade de Parintins. Volto com você aí no estúdio, Márcia. 11 horas e 57 minutos, o maior colégio eleitoral do interior do Estado, Parintins, que recebe, que recebe o Festival Folclórico, que recebe milhares de pessoas, tanto do Brasil, quanto do mundo inteiro, para poder acompanhar o Festival Folclórico de Parintins. Aí os moradores lá da Rua Irmã e de todas as ruas de Parintins, porque não é só essa rua que está passando por esse aperreio lá em Parintins, não, todo mundo tem que se reunir e faça um coro, dizendo assim, Big Garcia, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Vai lá para a frente da prefeitura, vai lá, vai lá para a frente da prefeitura. Não dá. O que é isso? São 100 mil habitantes lá em Parintins, o maior colégio eleitoral do interior do Estado não era para uma cidade como Parintins, da grandiosidade de Parintins, está passando por isso. Sabe o que me causa mais tristeza? Big Garcia, não é a primeira eleição dele, ele já foi prefeito lá do município de Parintins, não conseguiu arrumar a situação em outra gestão, se eu não me engano ele já está na reeleição, queria que a produção me confirmasse aí, mas eu tenho a impressão que é isso, já está na reeleição e vai fazer quando isso? Quando é que ele vai resolver o problema de asfaltamento lá das ruas de Parintins? Hã? Ah, na campanha, na reeleição em 2020, em 2020, quando ele não puder mais ser reeleito, quem não pode mais ser reeleito? É em 2020, será que é isso? Ele já foi prefeito do município de Parintins lá para 2008, acho que foi prefeito em 2008, nós estamos em 2018, voltou de novo para a gestão de Parintins e está tudo do mesmo jeito, aí eu chamo a atenção para os moradores de Parintins, vão votar em Big Garcia de novo? Vai votar de novo em Big Garcia? Porque olha a situação que está o bairro, olha a situação que está esse bairro que a gente está trazendo, olha a situação que está trazendo aí nas ruas, eu vou pedir para o Gisele pegar rapidamente a parte da entrevista que aparece uma bananeira, essa parte, para isso aí, dá pausa aí, tira a tarja, tira a tarja, vocês querem, olha, acreditem, eu estava ouvindo o Tadeu de Souza entrevistar o morador e estava olhando essa bananeira no fundo da rua, essa bananeira foi plantada aí como um protesto e ela criou raiz, minha gente, ela já está com um mato ao redor, acreditem, ou vocês acham que essa bananeira nasceu aí do nada? Se você prestar atenção na base da bananeira, ela foi plantada ali e pegou corpo, porque a prefeitura sequer se deu ao trabalho de levar uma máquina para tirar o protesto do morador do meio da rua. está acostumado, o que é que é aí, Tony? Tomou porque já nasceu o cacho de banana e já tiraram. Olha, o Tony ainda está dizendo que ela está meio tombadinha ali porque já nasceu até um cacho de banana que tiraram, os moradores tiraram para deixar o protesto. Quer dizer, o prefeito, o prefeito está acostumado a ver essa bananeira e nem se incomoda mais, é um problema, viu? Quando o gestor para, se acostuma com a reclamação do morador, do seu eleitor, fica pior a situação, viu? Olha, eu vou dizer para você que está aí do outro lado. Quando, quando o executivo se acostuma com a reclamação do morador, não se incomoda mais, é sinal, sabe de quê? De que ele não está mais nem aí. É sinal de que ele não está mais nem aí. Porque o morador planta uma bananeira na rua, o morador planta a bananeira no meio da rua, a bananeira cria corpo, enraiza e ninguém vai lá tirar a bananeira de lá. O Tonho está bem estalhado aqui porque a bananeira nasceu até a palma de banana e a palma não, como é? O cacho e ninguém tirou a bananeira de lá. B Garcia, cadê você? Os moradores de Parintins estão solicitando que por obsequio você olhe para as ruas do município. Não dá para a gente ver o prefeito que já foi eleito lá em 2008, ele já foi prefeito em 2008, Ivan, confirma para mim por favor aí, se eu não me engano foi isso, ele foi prefeito em 2008, foi reeleito, saiu do mandato, voltou e foi reeleito de novo. E aí eu pergunto para o morador de Parintins. Vai votar de novo em B Garcia, morador? Vai votar de novo em B Garcia, eleitor, eleitor, né? Vai votar de novo em B Garcia, eleitor. Olha a situação e olha, vou dizer para o outro, desafio Tadeu de Souza, atenção, Tadeu de Souza que está assistindo a gente, Parintins em Pesco, está assistindo agora o programa da comunidade, depois do programa da comunidade, depois do Fala Amazonas, tem agora Parintins, é depois do programa ou depois do Fala Amazonas, diretor? Pensa aqui para mim, depois do Fala Amazonas, tem Parintins, aí tem agora Parintins aí na ilha e eu desafio Tadeu de Souza a trazer para mim toda semana uma rua quebrada, uma rua esburacada. Eu tenho certeza que ele vai conseguir trazer, eu tenho certeza que ele vai conseguir trazer porque não é a primeira vez que os moradores de Parintins reclamam de infraestrutura e eu estou falando de asfalto, eu não estou falando para construir um hospital, eu não estou falando para construir um hospital, atenção, porque é muito mais difícil, é muito mais problemático, eu estou falando de asfalto no município do estado do Amazonas que o mundo inteiro enxerga, que o Brasil inteiro enxerga e a gente não pode ver uma bananeira plantada no meio da rua como sinal de protesto tomar corpo, porque o prefeito de Parintins está ignorando a reclamação do morador, não está mais nem aí, não se incomoda mais. 12 horas e 2 minutos, você que está acompanhando o programa da Comunidade, fica ligado com a gente porque o Emerson Santos volta com mais um Minuto Oferta. É isso mesmo, estou de volta aqui do coroado Home Center, a loja do rei, um reinado de ofertas para você e uma atenção especial para você que é telespectador, está construindo, está reformando, aproveite a promoção de inauguração, toda a loja com 15% de descontos nas compras à vista, se preferir, você pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Agora vem cá, Tiagão, porque vamos mostrar mais uma oferta aqui para você telespectador, esse kit, hein? Kits de acessórios para banheiros a partir de R$ 21,55. É incrível essa oferta. Incrível! E também esse setor especial, não é isso? Utilidades domésticas aqui para todas as senhoras, todas as mulheres aqui que procuram aqui os produtos para a sua cozinha, para o banheiro, para a casa toda, tem aqui na casa do rei mesmo, aqui no castelo do rei, o rei do coroado. É isso aí! Agora atenção, Marcelo! Marcelo, está chegando, está chegando o Marcelo! Marcelo, faz um convite aí, chegou aqui, tem que fazer convite para os nossos telespectadores virem comprar. Vem conhecer Home Center Coroado, a mais nova opção em compra de materiais, utilidades para o lar, ferramentas elétricas, manuais. É muita coisa, muita promoção, muita condição especial para você, amigo, amiga, dono de casa, profissional, empresas. Venham para cá, que é a hora de fazer bons negócios na Home Center Coroado. É isso aí! Cadê? Cadê o número? Cadê o número? Deixa eu ver o final do telefone, quatro, três, dezesseis, muitíssimo obrigado pela sua companhia, pela audiência e você que está continuando participando de todos os sorteios. Muito obrigado, viu? Obrigado, Emerson. É isso aí! Ah, e lembrando que o Rei, a loja do Rei, funciona de domingo a domingo, viu? Então dá tempo de você comprar, aproveitar e economizar! Agora vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho